Ele se empregava. É, o Lucas não veio hoje ainda, né? Pode ser que ele entre. É. Pessoal, então olha só. A gente vai falar um pouquinho, né? Sobre o artesanato, tá? De algumas regiões aí, de alguns estados do Brasil. Então vocês vão conhecer um pouquinho aí, né? O artesanato, as técnicas, os instrumentos, né? Que é o poder de conhecer a maneira aí de um povo. Então a gente já aprendeu também nos nossos estudos do módulo, né? Que o artesanato, ele tá muito presente na vida da gente. E ele retrata muito a cultura de determinado local, tá? Então, espera como ele tá aí. Oi? Pode falar. Tia, eu posso te mostrar uma coisa que eu que fiz? Pode, claro. Rapidinho. Tá. Pega lá. Ah, tia, eu também que fiz uma coisa. Você também fez uma peça aí pra eu poder ver? Olha. Ui, pera aí. Mostra. Tá. Eu fiz esse potinho aqui, ó. Ah, que bacana. Você que pintou? Uhum. Ah, ficou muito bacana. Isso aí é um artesanato. Eu também fiz essa flor. Ah, que linda. Essa. Olha, você tá prendada, hein, Safia? Ah, mamãe que me ensinou. Ah, que bacana. Vou fazer essas coisas. E o seu, Isabelle? Qual que é? Deixa eu ver. Ah, mas, gente. Fez de dobradura. Que lindo. Ah, gostei de ver, hein? Ficou muito bacana. Na verdade, minha mãe me ajudou a fazer. Ah, mas ficou ótimo. Ficou lindo, lindo, lindo. Bom, então, já que vocês aí fizeram, né? Algumas peixinhas artesanais pra gente. A Isabelle fez de papel dela. Porta lápis. Ah, você fez um porta lápis. Que legal. Ah, adorei. É, aí, foi um dia que a gente tava fazendo de cerâmica e todo mundo fez isso. Ah, bacana. Ficou ótimo. Bom que você viu pra ilustrar aqui nossa atividade de hoje, hein? Esses copinhos aí a gente fez na escola. Ah, legal. A aula de artes. Adorei. Então, olha só. Pra gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre cerâmica, né? Que é bem parecido com esse material aí que vocês produziram. A cerâmica é o barro que a gente usa, né? Pra modelar. Ele passa por um imenso calor. Aí, esse processo aí que é chamado de queima, ajuda, né? Pra gente poder modelar aí, fazer os desenhos aí da cerâmica, tá? No Brasil, a cerâmica é uma tradição muito antiga até hoje. A gente já viu isso nos nossos estudos, principalmente de história. Aí, nós temos esse vaso aí, tá? Marajoara, tá decorando, ele tá decorado aí com alguns motivos que lembram, né? O movimento da água. E a maioria dos indígenas, né? É que fazem esse tipo de artesanato aí. Então, muitos artesãos atuais mantêm a tradição marajoara. Eles fazem algumas réplicas de peças originais. Às vezes, criam, né? Outras. E o grupo indígena, tá? É um grupo indígena muito antigo, que viveu às margens aí do rio Tapajós. Também era cerâmica. Então, deixou peças incríveis aí, tá? Pra vocês poderem ver. Tem esse artesanato aí do lado aí. Que é do Edinaldo Vitalino. O neto do grande mestre Vitalino, lá de Caruaru, Pernambuco. Acho lindo esses artesanatos aí que representam. Fala um pouquinho, né? Da cultura do pessoal. Acho muito bacana. Nós temos aí também essas bonecas cerâmicas. Lá do Vale do Jequitinhonha. Tem mais vasos. Agora, a gente tem na página 4 aí, alguns empalhes de madeira. Também é um artesanato. Então, a gente tem um pilão. Tem, além do pilão, nós temos aí essa gamela. Tá vendo que legal? Tudo produzido na madeira. Temos a carranca. A carranca eu não gosto muito, não. Nem eu. Né, Rose? É. Temos a carranca. Eu não gosto muito. Temos a carranca. Os carrancas aí são figuras meio animais, meio humanas, né? Grandes e assustadoras, como o próprio nome já diz, assustadoras. Então, no curto, não. Nem eu. Agora, a gamela, eu acho bacana. O pilão de madeira. Essa imagem de São Francisco aí também é bem bacana. Os carrinhos de madeira também. Acho muito legal. Bom, lá na página 6 e 7, nós temos aí a testaria. Acho também, assim, lindo. Esses objetos que eles fazem usando fibras naturais, né? Essas técnicas aí são bem bacanas. Esses trançados. Tem até uma no livro de arte pra gente fazer isso. Aí, a minha tia tava fazendo um tapete. Ela pega os restinhos de tecido e ela vai trançando. Ela tem um quadrado. Um quadrado não. Ela tem um retângulo de madeira que ela pregou, né? Bateu alguns preguinhos lá. E nesse prego, ela vai tecendo um tapete. Minha prima até filmou pra mim. Mandou pra eu mostrar pra vocês. Só que a gente vai ver quando a gente fizer essa aula de arte. Que a gente vai falar sobre esse trançado aí. Ele é muito bacana. Então, esse trançado dá pra gente fazer com pão. Dá pra gente poder fazer com cesta, né? Essas palhas, né? Dá pra produzir. Dá pra fazer com fibra. É muito bacana. Esse tipo de artesanato. A gente tem que dar muito valor, gente. Artesanato, viu? Artesanato é muito bacana. É produzido manualmente. Então, as peças são feitas uma por uma. Eu acho, assim, fantástico esse trabalho. Então, a gente também tem aí, né? Os indígenas brasileiros são excelentes cesteiros. Eles conhecem várias técnicas aí. E usam diversos materiais pra fazer as peças. Então, é muito bacana. E são peças que duram muito tempo, né? Se a gente for parar pra pensar. Ela tem uma durabilidade muito boa. Bom, continuando aí. Lá na página 8, a gente também tem o trabalho com as rendas. Olha que bacana aí, gente. Essas rendas. Eu acho muito bacana. Fantástico. Eu tenho uma blusa. Que ela é dessa renda filé aí, ó. Ela é muito bonita. Ela é tudo colorida igual a essa. Porém, é mais no estilo azul. A blusa que eu tenho. Acho muito legal também. Eu também. Eu acho lindo. Eu acho lindo. São produtos, assim, caros, né, Rose? É, muito. Porque produzir tipo de peça, coisa assim, eu acho que é muito difícil. A mão das pessoas dói muito. Porque tem que ficar cocendo, passando a linha. Então, eu acho que vale a pena. O preço que a gente paga. Olha só que bonito. Lá na página 10 e 11, gente. Tem aí essas redes, né? Também são tecidas em tear manual. Olha só. Ah, o tear da minha tia é tipo esse que tá mostrando aí, ó. Ele é um pouco parecido com esse aí. Que tá na página 10. É a segunda imagem. Só que o espaço entre um prédio e outro é mais longe. E ele vai... E ela vê isso que vai trançando aí. Com os retalhos de pano. Bom, a gente também tem uns bordados. Você borda, Rose? Não, faço crochê. Com o dado, não. Mas eu acho lindo. Ah, você faz crochê? Bacana. Eu gosto de ter aqui. A minha borda. Minha mãe borda. Ai, é lindo. Mas a gente tem uma borda que faz gostado? É... A irmã da minha mãe, ela faz crochê. Aí ela faz um monte de roupinha pras minhas bonecas. É mesmo? Ah, que legal. É um trabalho, né? Fazer roupinha de crochê pra boneca, né? Tão pequenininho. Pega pra gente ver. Isso mesmo. Aqui. Aqui. Que legal. É tudo de crochê? Todinha? Mota direitinho. Aqui. Que bacana. Nossa, ficou lindo. Ah, muito lindo. A minha mãe também faz crochê e faz o bordado. Ah, que lindo. É, faz o... Tia, a minha não... A minha tia, ela não faz roupa. Não, mas ela faz caixinhas pra... Pra qualquer pessoa. Ah, é artesanato. Ah, eu tenho uma linda que eu ganhei de... Madeira. Ela é de madeira. Ela foi toda pintada à mão. E em cima foi feito um artesanato. Na hora que você abre a tampa, você pega... É... Em cima, nas... Que colocou lá, sabe? Muito bacana também. Super lindas. A gente... A tia, ela tá muito linda, né, Rudi? Eu gosto. Mostra o seu, Isabela. Pra gente ver... Não, não. Ela não me deu. Só que... Não? Eu vou pedir pra ela. Ah, ela foi conscientizada pra você mostrar pra gente. Você, Lucas, o que você tem aí pra gente? Pra gente ver. Tem alguma coisa aí que a sua família também faz? Tia, eu lembrei. A coisa dele tá bugada. Tá mesmo? Eu vi que ele escreveu aqui no chat. É porque ele não tá conseguindo falar, né? Ah, Lucas, agora eu tô falando aqui. Não tô te ouvindo. Oi, Isabela. Pode falar, meu bem. É, eu lembrei que minha tia deu uma pra minha mãe. Vou lá pegar. Ah, então pega lá. Travou, né, Lucas? É, Gabriel... É, Gabriel? Cadê ele, gente? Gabriel, cadê a sua... Tira da sua tela e coloca pra gente poder te ver. Você fechou aí a tela. Quero te ver. Oi, tia. Você tem alguma coisa de artesanato aí também, meu bem, pra mostrar pra gente? Não. Ah, que pena. Então, pessoal, vocês viram aí que tem vários tipos, né, de artesanato. Pra fechar, tem a arte plumária. Oi? Tia. Isso aqui também... Isso aqui. Ah, não sei. Peraí, eu vou pegar. Tá. Pega lá. Tem esse bloquinho aqui que... Tem esse bloco aqui que a minha amiga ainda fez. Vira pra cá. Que legal. Isso é um dado? Tipo, um dado? É, tipo, para as crianças ficarem brincando, porque ela tá vendendo. Aí, eu tô... Que legal. Eu tô ajudando ela a vender. Olha, olha. Empreendedora. Muito bem. Aí, eu já tô com duzentos e dez reais. Você já economizou isso tudo, já? Ah, que bacana. Isso mesmo. Continue assim. Vai divulgando aí o trabalho. E aí, Isabelle? Mostra pra gente. Eu tô curiosa. Cadê? Ah, que legal. Ela fez uma caixa de farmacinha. É de madeira, Isabelle? É. De madeira? Ah, que legal. Muito legal. Ô, Lucas. Hum? Tá me ouvindo? Sim, agora eu tô te ouvindo. Ah, agora eu também tô te ouvindo. Igualmente, velho. Depois de duas... Depois de estudar, duas vezes. Ah, não. Agora tá dando pra te ouvir. Ótimo, ótimo. Lucas, tem alguma coisa aí de artesanato também pra gente ver? Ah, alguma coisa que tá fazendo? O que você tem aí? Algum objeto? Aqui, ó. Ok. Esse é um vaso de cerâmica? É. Eu acho que é. Ah, tá. Mas esse aí, a gente tá falando do artesanato que é produzido manualmente peça por peça. Esse aí parece que é aqueles que são produzidos em indústrias, né? Eles fazem um monte de uma vez. Mas ele é lindo. Qualquer... Eu não sei isso daqui com cuidado, porque isso daqui é carro. Se eu quebrar esse negócio... Imaginei. Você segurando aí, né? Pessoal, então pra finalizar, a gente tem arte pra uma área, tá? Que consiste em usar penas de pássaros aí pra fazer ornamentos ou objetos de uso pessoal. Eu acho que esse tipo de arte aí é mais difícil da gente ter em casa, né? Ah, é? É, mas complicado. Eu acho que quase ninguém tem. Eu não sei quem tem, assim, uma fantasia, né? De roupa indígena. Ah, Lucas, gostei de ver essa sacola aí, ó. Essa aí eu não sei se não, hein? Bacana. Muito bacana. Então, esses produtos aí que são feitos aí também pelos indígenas, né? Com penas de pássaro, eu acho que pouquíssimas pessoas têm em casa. É mais difícil. Pessoal, olha só. Alguém conseguiu fazer alguma das atividades aí do arte? Deu tempo. Deu tempo. Ah, que bom. Olha. Olha. Olha só o que a Tia Patrícia trouxe pra mim, ó. Olha que legal. Ó o barulho. Ah, ela falou que veio lá de Paraty. Isso aqui é uma arte formária, olha só. Tem bastante pena aqui, ó. Que legal. Aqui foi trançado. Tá vendo que legal? É, tô. É bem legal. É mesmo. Tia Patrícia falou, hein? Adorei. Vou deixar aqui do ladinho aqui pra depois ela guardar. Pessoal, olha só. Primeira coisa que eu vou pedir pra vocês é pra preencher aqui, ó. O nome de vocês, tá? Colocar o ano. Não esqueçam. Quando a Pati pedir pra vocês mandarem pra mim. Eu quero só a folha. Eu não quero esse livrinho aqui. Não preciso. Eu quero só a folha folhinha preenchida. Ok? Eu tô fazendo agora. Isso aqui. Tô quase terminando. Excelente. Eu já acabei. Tá. Então, olha só. Pra quem não fez, já separa aí o lápis, né? Descrever a borracha. Uma caixinha de lápis de cor. Aproveitando. Na sexta-feira, a gente vai ter a live com artes, tá? Então, a Tati já vai ser. É. A Tati já vai pedir pra vocês se pararem aí. Nossa, que legal. O material. Já separa o livro pra mim. Separa aí lápis de cor, borracha. Eu já acabei. Que ele existe cera. Tá bom? Eu não vou fazer isso. Pra gente fazer atividade na hora da aula, tá? Ah, Miguel também já fez a atividade do encarte. Tá todinho pronto aí. Isso mesmo, Miguel. Eu pedi pra Tati. A gente vai começar fazendo aula de arte. Aí a gente vai fazer as coisinhas mais simples. Que não requer muito material. Porque a gente vai preparar o material pra ter guiando pra vocês, tá? As próximas aulas. Então, na sexta-feira vai ser um pouco mais light. Tá bom? Oi, Lucas. Então, quanto que a gente vai ter que entregar isso aqui? Ah, a Tati é que vai marcar o dia. Eu não sei. Ela falou assim que ela tem um critério aí que ela usa de marcar dias de entregar e pegar material, né? Então, na sexta-feira aí que ela vai marcar. Eu não sei que dia que é não, tá? Mas a gente vai fazer agora. Vai dar tempo. Então, pode estar tranquilo que dá tempo. É, eu sei que você está tentando. Porque esse daqui foi entregado um outro. Demora, assim, lá uns cinco dias. Pra quê? Pra vocês me entregarem? Não, esse material já estava com vocês, né? Não, esse material já havia sido entregue aí pra vocês no início do ano. Junto com os livros, com as coisinhas de vocês. Pessoal, então vamos lá pra folha 1. Número 1. O artesanato é fonte de renda pra muitos brasileiros. Dele, várias profissões surgiram. Descifre as decisões das profissões. E encontre-as, no caso, palavras a barro. Então, número 1. Seu trabalho é modular o barro e colocar as pensas em um forno bem quente. Quem faz isso? Seramista. Excelente, Niquel. Seramista. Tá na última linha, gente. Na horizontal. Fala na última linha. Perfeito. Tia, quando você falou, eu estava olhando pra palavra, achando que era essa. Ah, que bom. Então, tá lá. O número 1 tá na última linha lá. Na horizontal. Número 2. Bambu, carnaúba, cipó. O importante é trançar as fibras e fazer belos cestos. Qual é isso? É cesteiro. Á, cesteiro. Á, cesteiro, muito bem. Então, ele tá aí na primeira, segunda, terceira, na quarta linha, também na horizontal. Tá na quarta linha. Na horizontal. Tá na quarta linha. Tá na quarta linha. Gostaram aí? Ótimo. Agora, o número 3. para decorar, vestir ou efetuar. O trabalho dessas mulheres também é em troncoa. Bem, bem. Ah, rendeiras. Muito bem, pessoal. Excelente. Rendeiras está na... Um, dois, três, quatro. Na quinta linha. Quinta linha. Rendeiras. Agora, no plano 4. Trançando aí, né? Trançando. Os peitos aparecem em peças lindas, como chaves e tapete. Tecelão. Ah, tecelão. Tecelão. Tecelão, gente. Ele vai estar na vertical. Na décima segunda linha. Na vertical. Localizaram? Ótimo. O número 5. Lucas. Lucas. Você... Diga o seu áudio só um pouquinho. Porque está interrompendo aqui. Tem alguém falando do telefone. Alguma coisa assim. Tem? Aí, você desliza só um pouquinho para mim. Está, meu bem? Gente, o número 5. Todos os que trabalham com artesanato são, acima de tudo... Artesão. Isso aqui é o artesão. O artesão está na segunda linha. Na horizontal. Prontinho? Prontinho? Tia, qual é a quarta? Que eu não consegui localizar, não. A quarta? Ah, é o tecelão. Está aqui. Deixa eu botar a minha foto. Tecelão. Ó. Está aqui. Ah, tá. Achou? Achei. Ótimo. 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 Bom, gente. Agora o número 2. Lá na... Na segunda folhinha aí, né? Do lado de dentro. O São Francisco é um rio grande caudaloso. Isso é, bastante água. nasce em Minas Gerais e sobe em direção ao nordeste, atravessando a Bahia e marcando a divisa entre a Bahia e Pernambuco e entre Alagoas e Sergipe, até desaguar o oceano Atlântico. Então, muitas são as lendas sobre o rio São Francisco. Que escultura em madeira foi criada por artesãos para ser colocada na parte da frente das embarcações que navegavam pelo São Francisco? Qual obra que é, gente? As Carrancas. Ah, As Carrancas. Eu falei que eu não gosto. Que assustadora. Tá vendo? Tá vendo qual que é o motivo que ela é usada aí? Aqui, para. Qual que é o motivo? Para afugentar os maus espíritos. Ah, então ela é daquele jeito assustadora porque ela tem o objetivo, que é afugentar os maus espíritos. Muito bem, Miguel. Então, para quem não anotou, a primeira pergunta, você vai colocar as Carrancas, ponto. E a segunda pergunta, são usadas para afugentar maus espíritos. São usadas para afugentar maus espíritos. Tranquilo? Todo mundo conseguiu registrar? Ótimo. Letra B. O São Francisco é o mais importante rio da região nordeste do Brasil. Você saberia indicar no mapa a região nordeste? Leia as dicas e pinte essa região no mapa abaixo. É a região com maior quantidade de estados, são nove no total, e todos os estados dessa região são banhados pelo oceano Atlântico. Vamos ver se eu mostrasse na minha folha. Nossa, muito fácil. Isso. Quem está mostrando esse de verdinho, muito certinho. Está aqui, ó. Ah, é o Miguel. Isso mesmo, Miguel. Excelente. Eu queria também. Está ok. É sério. Eu não sei isso. Eu não sei. Ah, é o terceiro pano, não é o seguinte. O que é o seguinte? O seguinte. Ouro Oeste. Prontinho? Gente, cadê o Miguel? Ih, não sei. Gabriel, cadê você? Ele saiu e eu nem vi. Ele não saiu da reunião, ele só saiu da cadeira. É, ele está na reunião, mas ele não está aí, não. É, eu acho que ele foi para o banheiro. Pessoal, na letra C, a gente ainda vai continuar falando um pouquinho sobre o assunto aí da região nordeste. No estado do Ceará, há uma técnica muito tradicional de artesanato. Qual que é? Rendas. Rendas. Rendas, muito bem. Ei, Gabriel. Gabriel, olha só. Você conseguiu escrever na número 2 a letra A? Você já colocou a resposta? Eu tinha, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Pois é, eu falei a resposta. Você tinha saído. Fiquei esperando. Fiquei esperando a borracha. Entendi. Então, olha só. Vai lá na questão número 2. Na letra A, para você escrever aí a resposta. Qual é a resposta? As carrancas. Ah, pode escrever no chat. Hã? Pode escrever no chat. Ah, tá. Espaço. Tchau, tchau. Tchau. Espera aí só um minutinho aqui que eu vou digitar tudo de uma vez. Aí, ó. As carrancas são usadas para afugentar maus espíritos, tá? Eu sei. Obrigada. Nada. Na hora que você terminar, você me fala, tá? Para eu te mostrar aqui no mapa qual você vai colorir. Pessoal, só um minutinho, tá bom? Tá bom, um minuto. Precisa contar não, Lu. Pode ser que ele gaste mais. Um milhão de anos depois. Para. Vai lá, Gabriel. Concentra. Pronto, já terminou. Olha só, Gabriel. Você vai colorir aqui no mapa a região aqui, ó. Desse lado, igual eu estou mostrando aqui. Pode ser qualquer cor. Qualquer cor. Pega o lápis aí e já colore para você não deixar de fazer. Tá. Calma aí. Deixa eu ver. Pronto. Eu já estou pintando no lugar. Calma aí. Tá. E o de baixo também você já pinta porque são... É, a pergunta também tem que pintar. Então, você vai colocar aí que são rendas, tá? Que é o artesanato típico lá do estádio do Ceará, tá? Tá. Prontinho? Agora, número 3. Lá no número 3, está mostrando algumas, né? Algumas imagens aí de alguns vegetais do Brasil. Então, a gente tem o bambu, a carna ruba, a taboa e o coqueiro. Então, desses vegetais é possível obter fios, né? Que são as filas que os artesãos usam aí para poder fazer os trabalhos, né? Para fazer as peças. Então, me contem. Qual que é o nome dado a essa técnica de... Testaria. 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 Muito bem. Testaria. Então, na letra A, é cestaria. Excelente. Podemos ir para a letra B? Uhum. Que objetos podem ser confeccionados com essa técnica? É, dois cestos. Isso, cestos. Bolsas. As bolsas também dá. Até coloquei aqui, ó. Para vocês... Aqui, ó. Para vocês relembrarem aí. Não dá para fazer cesto, dá para fazer bolsa. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Qual o número que eu vou citar? Qual o número? Estou no número 3. Número 3, letra B. Quem que perguntou? Eu sou eu. Eu sou a Gabriela. Qual é a resposta da A? Gabriela, tem que ficar atento, tá? Você estava escrevendo aqui no chat e perdeu a resposta. Número 3, letra A. Você vai colocar cestaria. Cestaria. Na letra B, você vai colocar cestos e bolsas. Que são alguns objetos, né? Que são confeccionados aí, utilizando essa técnica. Então, cestos e bolsas. Agora, a gente vai passar para o número 4. Vovó Elisa chegou em casa, limpou os pés no tapete, guardou o seu chale e sentou na rede para fazer uma linda blusa de crochê. Complete. Os objetos citados, confeccionados com a técnica da tecelagem são... Ela limpou os pés aonde? Fios de aluguel. Tapete. Peraí. Posso continuar? Alguém quer falar? Então, o primeiro lá onde ela limpou os pés foi o tapete. Fios. Aí, ela guardou o quê? Chalé. Isso. E ela sentou aonde? Na rede. Ótimo. E ela foi fazer alguma coisa de crochê, que era o quê? Blusa. Vamos fazer crochê. Então, ficou assim, ó. Os objetos citados, confeccionados com a técnica da tecelagem são... Tapete. O chale. Rede. E blusa. Colocou aí, Gabriel? Na... Na... Quatro da... Devagar? Repete mais devagar. Papete. Papete. Chale. 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 Pede. E... 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 E blusa. Pronto. Pede. E... 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 Foi a blusa lá de crochê que ela fez lá, sentada na rede. Pessoal, agora na letra B. Podemos confeccionar esses objetos. Muitas vezes, o tecelão ou o tecelã precisa usar um... O que eles usam? O que eles usam? Quem me conta? Olha só. Lá na página 10. Todo mundo, vá na página 10. O espaço da segunda imagem da página 10... Pelo... Apagando o que eles usam. Qual que é o nome? Gente, olha só É isso aqui Que ele vai usar Pente liso Pente liso Teatro Teatro Esses produtos são feitos no teatro A resposta está aqui Eu ainda falei A resposta está na segunda imagem Embaixo dela está falando o nome P.A Então olha só Para confeccionar esses objetos Muitas vezes o tecelã O tecelã precisa de um P.A P.A Colocou aí, Lucas P.A 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 Escreva aí P.A P.A Na resposta B Na primeira linha Da resposta da letra B Agora eu vou para a segunda linha Já ou Já ou Gabriel, você tem que acompanhar a leitura Para você saber onde nós estamos Gabriel, você tem que olhar para a folha Olha para a folha Olha para a sua folha Ah, mãe, só que você está falando muito rápido Não estou falando rápido, não Eu estou repetindo várias vezes Você que está distraído Olha aí para a folha Isso Letra B A gente falou aí A primeira linha Que foi o T.A Agora a gente vai falar O da segunda linha Já ou É uma maneira de fazer peças lindas Usando apenas uma agulha E um fio Qual que é essa técnica? Sabe Miguel sabe Mas ele Você não escutou Ele está de bobeira Sabe Ah, Miguel Então repete para mim Que realmente eu não te ouvi Você pode fazer essa gentileza De me ajudar? Ajuda a ti Então digita para mim aqui no chat Digita para ti Eu sei que vocês gostam de escrever aí Para a gente conversar Não ouvi você, Miguel Juro mesmo Sempre que eu escuto Eu sempre falo com vocês Alguém mais além do Miguel sabe? Qual que é? Eu já falei Então fala, já falei Fala para mim Eu vou digitar Tá Olha lá Ela vai digitar Parou Pode digitar Sem problema Não O TA Ele botou crochê Miguel falou crochê É isso mesmo É um crochê Miguel Certíssimo Gente, olha só O TA É aquele aparelho Grandão Igual eu mostrei aqui Tá vendo De madeira Esse aqui E nesse tear aqui Que é onde a gente vai tecer Os produtos A gente vai Pegar os fios aí Vai encaixar Tá Nesse tear aí E a gente vai começar A entrelaçar eles Tá O crochê Gente Ela até falou lá Que ela ia Fazer uma linda blusa De crochê Certo? Então ela usou aí O crochê Então na letra B Ficou Primeira linha Tear E na segunda linha O crochê Colocou aí Gabriel Pois é Você está brincando Eu estou só te observando Depois você fala Que eu falo rápido Eu falei várias vezes A resposta Você não escreveu Porque eu tinha Eu saí Eu saí da aula E eu entrei no Porque bugou O áudio Eu estava No meio de tudo Ah é? Entendi Ô Gabriel Ok Então Se o seu áudio O seu microfone Dá problema Algumas vezes Dá para consertar Então Vai Então vai Em alguma coisa Que é mais provável Que o microfone Conserte Aí você vai conseguir Falar mais Pode digitar também Lula O microfone dele falhar Ele pode digitar É Pelo menos isso É o que eu faço Isso mesmo Verdade Pessoal Podemos passar Para o número 5? Sim Vamos lá O número 5 É de ligar Então primeiro A gente vai Ó Vocês querem Que eu falo A renda Ou querem Que eu fale Como é feito O trabalho E vocês me falem Qual que é a renda Aí vocês vão me falando Qual que é a renda Pode ser? Tá Pode ser Então vou deixar Para vocês falarem A renda E eu falar O trabalho Tá? Ó Primeiro aí Que eu vou ler O trabalho É feito Com uma almofada E linhas Que ficam presas Em pequenas peças De madeira Renda De B B B B B Isso Isso Essa é a renda Gente Essa atividade Aí está na página 8 e 9 Tá aqui Quem quiser Dá uma olhadinha Então a primeira Sofia já falou Que é os birros Aí né Vou ler O segundo Retângulo Azul É feita Desfiando-se O tecido Unindo-se Os fios E preenchendo-se Os espaços Com costura Renda de labirinto Ah Muito bem Excelente Isso mesmo Sofia Renda de labirinto Ô Gabriel Não fica mexendo Nessa caixinha Não Faz aí Tem que ligar Agora Fala Atividade Ah tá Então O primeiro Aí Você vai ligar No primeiro Mesmo E o segundo O segundo O segundo retângulo Azul Você vai ligar Lá no labirinto Agora eu vou ler O terceiro retângulo Azul Aí tá É feita Com linha Agulha E lacê Tipo fita De algodão Renda Renascença Ah Muito bem Sofia Renda Renascença Na segunda O terceiro Você liga Lá na renda Renascença Agora o último Que a cama É parecida Com a rede De pescadores Qual que é Essa renda Renda De filé Ah Muito bem De filé Vou colocar Aqui Pra quem Ó Prefeição Pra quem Se perdeu Prontinho Gabriel Sim Eu acredito Então tá bom Cadê Miguel Deixa eu ver Abre de novo Abaixa só um pouquinho Vem Pra eu poder ver O número 5 Primeiro Isto Ah Isso mesmo Ótimo Excelente Tia E o meu Cadê Ah O da Sofia Tá certo Ela já tinha Me falado Nossa Tá muito clarinho O seu lápis Ô Isa Chega um pouco A câmera Mais perto Não fica mais longe Não Chega mais pertinho 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 Mais pertinho Isso Gabriel Tá na hora De brincar Ótimo Podemos agora Fazer o número 3 Sim Pra fazer um belo Bordado É preciso combinar 3 elementos Quais são eles? Não pode Minha ideia Qual que é, Miguel? Pontos Fios E tecidos Excelente, Miguel Certíssimo Gente, do Miguel Tá certinho Copiou E, Gabriel? Sim Então, o número 6 Na letra A São pontos Vírgula Fios e tecidos Isso mesmo Pontos Fios e tecidos Ok Então, agora A gente vai Pra letra B Do número 6 Esses elementos São chamados De variáveis Por quê? Eles são sempre Iguais Ou a combinação Eles podem gerar Trabalhos de tamanhos E desenhos E cores variadas Segunda Segunda Muito bem Fazer um xizinho E na segunda opção E agora O número 7 Pra gente poder Terminar Nossa atividade Número 7 Um tipo de bordado Muito usado Para enfeitar Tapetes É o Arraiolos Né? O Arraiolos De que país Veio essa técnica? De Portugal Ah, excelente Miguel De Portugal Lá de Portugal Que vê essa técnica Hein, gente? Olha que bacana Copiaram aí a resposta Quem não fez Tá certinho Bota no chat Bota no chat A resposta Portugal Portugal É só você escrever Portugal Só você escrever Portugal 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 Com letra maiúscula Gente Ele está de próprio Aí Minha prima É? É, ela é de Portugal Ah, que legal Pessoal Então olha só A gente finaliza A nossa correção Por aqui Tá? Que isso Gabriel Tá feliz assim? Esse encartezinho vale Um ponto O Gabriel tá Tá só brincando Tô só observando Então Esse encartezinho vale Um ponto Quando a Tati pedir Pra vocês mandarem Vocês vão enviar Pra mim Tá? Ok Não esqueçam Que na sexta-feira A gente vai fazer A aula de arte Já prepara o livro Deixa separado Tá? Com as coisinhas Que eu pedi Lápis, borracha Giz de cera Lápis de cor Panetinha A bom régua Tá? Deixa tudo separadinho A joia Então beijo Ok Fique Ô Gabriel Ok Tchau